Eu gastei R$ 1.448,60 em exames, e eu vou falar porquê depois da vinheta. Fala, pessoal! Aqui é o professor Kennedy Ramos, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no VegFlix. Primeira pergunta, Kennedy, você gastou realmente todo esse dinheiro aqui com esses exames? Você não tem plano de saúde? Primeira coisa, eu sei que muita gente no Brasil não tem plano de saúde, né? Eu tenho, graças a Deus, plano de saúde, a minha esposa é médica, e por ser dependente dela, a gente tem um plano melhor, a gente tem um plano nacional, a gente tem um plano de apartamento e tudo mais, e esse plano cobre, sim, os principais exames, e não é obrigatório você fazer todos esses exames que eu fiz aqui. Já vou explicar, calma! Em vez de você já chegar, porquê, não sei o quê, não precisa... Não, calma! Você não precisa gastar tudo isso pra virar vegano, tá, galera? E se você tá se perguntando se o plano, ele cobre a vitamina B12, ele cobre, sim, que é a vitamina que o vegano tem que estar de olho. Então, eu fiz... Vou deixar todos os exames que eu fiz aqui embaixo, tá? Só pra você dar uma olhada. Desde exame de HIV, desde exame... Só que esses exames que eu fiz, na verdade, foi um check-up geral que eu quis fazer na minha vida, tá? Antes de eu falar quais são os exames que eu paguei, que o plano não cobria, eu vou falar porquê. Qual foi o objetivo de eu fazer esses exames? Assim, de um tempo pra cá, eu venho me preocupando mais com a minha saúde, qualidade de vida, Principalmente agora, nessa pandemia, mudou chave na minha cabeça em vários aspectos. Então, eu procurei ler mais, procurei trabalhar da minha mente, procurei fazer meditação, procurei cuidar da minha saúde. Então, mesmo antes de virar vegano, eu já estava preocupado com a minha saúde. Já tinha procurado uma nutricionista, uma nutricionista para melhorar a minha alimentação, que eu estava fazendo muita coisa errada, eu estava querendo perder até peso. Pra sair do sobrepeso, conseguir sair do sobrepeso, e não estava conseguindo. Mesmo comendo muito alface, porque na época eu pensava que basta comer alface, encher de proteína lá, estava tudo bem, e não hoje eu comendo feijãozão, arroz. Eu percebi que, na verdade, eu consegui controlar mais o meu peso. Então, eu estava buscando isso pra viver mais. O meu objetivo é ter um filho, então eu quero ter mais saúde. Então, você sabe, estou procurando qualidade de vida. Nesse sentido, tá, galera? Me mudei de cidade, estava morando em São Paulo, hoje eu estou morando em Balneário Camboriú. Então, estou com o objetivo de fazer mais esportes, né? Estou fazendo um beat tennis na praia, agora, aqui em Balneário Camboriú. Então, traduzindo, eu estou com o objetivo de melhorar a minha qualidade de vida. Então, foi esse o objetivo. Então, por que não gastar comigo? Muitas vezes a gente está gastando, a gente parcela, paga coisas muito caras, com coisas supérfluas, e eu estou investindo em mim. Eu estou investindo na minha saúde. Então, você que está do outro lado, você não precisa gastar, estou deixando bem claro, o que eu gastei pra você virar vegano. Eu só estou mostrando aqui por que eu fiz isso. Eu fiz isso pela minha saúde. E até, pra não ficar naquela coisa mais de, ah, se eu sofrer uma lesão ali, ah, está fazendo isso porque falta proteína, falta nutriente. Ah, fiquei resfriado, ah, é porque você não está comendo mais carne. Não, cara, estou aqui com meus exames em dia. Então, sempre fazia, minha esposa, como eu falei, ela é médica, eu sempre estava com meus exames em dia, sempre, apesar de muitas pessoas que apontam o dedo, não estão com os exames em dia, o cara está com colesterol alto, o cara está com a vitamina D péssima, o cara está com tudo ruim e está apontando o dedo, a primeira oportunidade que ele tem de apontar o dedo, ele vai lá e aponta pra você, e eu não faço isso, tá? Então, meu objetivo realmente é saúde. Por isso que eu fiz de tudo. Vou deixar os exames aqui embaixo para você, desde até exame de doença, de verme, de tudo, tá? Qual foram os exames que eu tive que pagar no meu plano de saúde? Eu tive que pagar iodo cérico, eu paguei R$75,90, eu paguei, lembrando, vitamina B12, que é o que o vegano tem que estar de olho, eu não paguei, e já adiantando pra vocês, o resultado da B12 deu tudo certo, tá? Eu já estava suplementando, mas eu fiz o exame até porque a minha nutricionista que eu estou acompanhando agora, ela pediu o que ela queria saber, porque a dosagem ela é particular, de pessoa pra pessoa, então a gente fez isso pra poder acompanhar. Eu paguei a vitamina B2, B2, 2, paguei R$241,89, que não são vitaminas muito comuns que as pessoas estão olhando, né? E eu quis fazer com o meu... Olha tudo, quis olhar tudo. Paguei a vitamina B3, paguei R$340,00 na vitamina B3, vitamina B6, eu paguei R$76,93, o selênio, dosagem, paguei R$13,72, e uma vitamina chamada de B5, sei se você já ouviu falar, eu paguei R$700,16. No total, os exames fora, que o plano não cobria, fiz vários exames, deu no total R$1.448,60. Então, foi o que eu paguei os exames por fora, tá? Kennedy, então já sabe, se uma pessoa te apontar o dedo, olha, tem um professor lá que ele fez, ele tirou do bolso dele, investiu na saúde dele, pagou todos os exames, e ele olhou o corpo dele, pra ver muita gente não faz esses exames. Cara, vitamina B12, veio de boa na lagoa, fiz cálcio, fiz tudo. A vitamina B2, que eu paguei, eu paguei quanto nela? R$241,00, ela veio um pouquinho abaixo. E, não é uma preocupação, porque o que eu tenho que fazer? A B2, ela pode ser encontrada em vegetais folhosos. Eu vou começar a comer mais agora, couve. Porém, couve, vou começar a comer mais brócolis, vou inserir na minha alimentação, porém, a minha nutricionista vai fazer uma dosagem, sim, do complexo B pra mim, pra ficar de boa na lagoa, com B12, continuar com a B2, que é importante também, tá? Então, a B2, ela veio realmente, mas existe no reino vegetal, sim, então, de boa na lagoa. A vitamina D, eu me surpreendi, porque no meu exame anterior, ela tinha vindo abaixo, claro, devido a pandemia, muita gente deve ter ficado com a vitamina D, abaixo, né? Já tive um momento na minha vida, que eu suplementava, ela veio de boa, mas a minha nutricionista pediu pra eu suplementar um pouquinho, que ela ainda pode ter um risco de diminuir. Existe a D de origem vegetal, e eu trabalho em casa, e pra quem sabe, as pessoas que trabalham em casa, acabam não pegando tanto sol. Ela começou a ficar de boa, porque agora, como eu falei, estou pegando mais sol, porque eu moro em Balneário Camboriú. O que mais? Acho que foi... Ah, e o lado positivo, eu tenho, pra quem não sabe, eu sempre tive, desde os 22 anos, eu acho, que eu faço o exame, problema com o meu colesterol, porque eu tenho problema de colesterol familiar. Chegou ao ponto de eu, basicamente, parar com tudo de fritura. Comprei um airframe pra casa, comecei a cuidar, porque, como eu falei pra vocês, o meu objetivo é qualidade de vida. Não quero morrer, não quero viver mais. E eu chegava no médico, e o médico, ó, colesterol tá alto, tem que parar de comer fritura. Eu chegava com a minha esposa pra falar, ei, ele não come muita fritura. Ele não come, porque ele tá com colesterol alto. Pô, não fico pedindo pizza, não fico pedindo besteira. E, e cara, é, é, o meu colesterol só vinha alto. Só vinha alto. E a gente foi fazendo pesquisas, pesquisas, e a gente viu que o meu problema, era familiar, colesterol mais aumentado devido ao nível familiar. Eu só não comecei a tomar remédio, porque eu tinha o triglicerídeo de baixo, então, enquanto se você conseguir manter, você, e olha que legal, depois do veganismo, veganismo, eu fui fazer o exame agora, e pela primeira vez, o meu colesterol veio dentro do padrão. Veio dentro do padrão. Isso mesmo, claro, que tem que ficar de olho, dá pra gente comer fritura, sim, mas ele veio diminuído, cara, ele veio dentro do padrão de boa na lagoa. Claro, que é, o, o, é uma relação, a gente sabe, né, do HDL com LDL, né, mas ele veio abaixo, e olha, que nesse período, me permiti muito, experimentar muitas coisas, que eu não tava comendo antes, como hambúrguer vegano, como, algumas, frituras veganas, eu me permiti, e mesmo assim, o meu colesterol, ele veio diminuído. então assim, galera, o meu objetivo aqui, não é mostrar pra vocês, que, ah, eu tenho o poder de pagar, Kennedy, você pode pagar, você pode ter isso, não. O meu objetivo aqui, foi mostrar pra vocês, que, eu posso sim, o veganismo, ele pode sim, ter uma vida saudável. Então, para de ficar pensando, que, o que os outros falam, que, é, você vai ter problema de proteína, você vai ter problema, para com isso, existem pessoas, que podem ter problema, porque elas fazem isso, da cabeça delas. Então, se o objetivo, é fazer uma transição alimentar, é claro, se você, de uma hora pra outra, muda, a sua alimentação, é claro, que você tem que ter orientação profissional, é claro, que você tem que estudar mais, é claro, que você tem que fazer exames, é claro, que você tem que ir num nutricionista. Claro, nutricionista é o meu, como eu sou vegano, vou numa nutricionista vegana, para ela não ficar me obrigando, a comer carne, tem que ser obrigado, a comer carne, não. Então, cuide da sua saúde, então, se você faz isso da sua cabeça, você não está cuidando da sua própria saúde, assim como você pode fazer uma dieta maluca, e continuar comendo carne, numa dieta maluca, e ter problemas nutricionais também. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês, é que dá sim, para a gente ter uma vida saudável, dá para a gente ter tudo de boa, acompanhando, fazendo exames periódicos, e mesmo assim, não maltratando os animais, tirando a morte do nosso prato, tá? Então, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Beijão! Se você gostou desse vídeo, não esquece de seguir o canal, não esqueça também que a gente tem um link de apoia-se aqui embaixo, VEGFLIX, universo VEG em um só canal.